Os donos de padarias estão reduzindo as despesas para conseguir manter as vendas. É que o pãozinho ficou quase 10% mais caro e já tem consumidor comprando menos. O pãozinho mais consumido pelos brasileiros acumula uma alta de 8,1% de janeiro até agosto, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O preço aumentou em todas as capitais pesquisadas. Tenho trocado o pão pelo inhame, pela mandioca, lelé, essas coisas que a gente faz em casa, né? Cuscuz, eu troco, eu prefiro. Fazer um cuscuzinho de milho, de tapioca, aí eu prefiro do que pão todo dia. A gente tem que estar mudando um pouquinho, modificando. Mais de 60% do trigo usado nas panificadoras do Brasil é importado. Por isso, o preço da matéria-prima do pão acompanha a alta do dólar. Mas, diante de um orçamento cada vez mais apertado para os clientes, quem fabrica e vende o pão busca alternativas para reduzir o impacto da alta. Para manter o quilo do pão a 12 reais, a estratégia nesta panificadora foi reduzir gastos que não tenham a ver diretamente com a produção. O dono enxugou o quadro de funcionários em 10% e instalou lâmpadas de LED e equipamentos para aproveitar melhor o ar-condicionado e consumir menos energia. Tudo que puder ser feito para diminuir custos, sem comprometer, obviamente, o conforto do cliente, a qualidade do produto, porque nós não diminuímos em hipótese nenhuma, nós não fizemos substituição de matéria-prima nenhuma. Nós utilizamos sempre matéria-prima de excelente qualidade e não estamos trocando. Isso é vantagem. Agora, é muito importante que o empresário acredite que ele vai sobreviver a essa crise. Nesta padaria, o preço do pãozinho francês não é reajustado a um ano e meio. Continua 10 reais o quilo. E para oferecer alternativas aos clientes, passou a produzir também pão de batata e pão de fécula de mandioca, que custam 8 reais e 90 centavos o quilo. Por ser um produto local que a gente está usando para fazer esse tipo de pães, então ele não fica tão caro como o pão da farinha de trigo, que é um pão importado. Suzana resolveu experimentar a novidade e voltou para comprar mais. Eu experimentei uma vez e gostei, aí vou repetir. Outros consumidores já fazem substituições para reduzir o custo. A gente substitui, por exemplo, o beiju que a gente faz dentro de casa. Está muito mais barato você comprar a goma para fazer o beiju do que comprar o pão. Está bem mais barato, mas mais vantajoso. E rende mais.